Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje, no nosso canal, temos esta história, Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Mas antes, vamos lá, vamos ajudar o nosso canal. Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, Contando Histórias Ale. Agora, vamos à nossa história de hoje. Era uma vez uma família de ursos que vivia em uma casa muito bonitinha no meio da floresta. Todos os dias, antes do almoço, a mamãe ursa, o papai urso e o filho ursinho saíam para caminhar nas redondezas, enquanto o mingau esfriava nas tigelas. Certo dia, enquanto a família estava fora, uma menininha loira de cabelos cacheados, cujo apelido era Cachinhos Dourados, estava perdida na floresta. E, ao avistar a casinha, resolveu bater na porta. Ao ver que ninguém respondia, a garota decide entrar, já que a porta estava entreaberta. A casa era muito aconchegante e, em cima da mesa, havia três tigelas de alimento. Cachinhos provou da primeira tigela e quase queimou a língua de tão quente que estava o mingau. Depois provou da segunda e achou o mingau muito frio e sem graça. Quando experimentou da terceira tigelinha, o alimento estava morno e delicioso. Por isso, comeu todo. Depois, cansada, viu três cadeiras e resolveu se sentar em todas. A cadeira maior era muito dura, a segunda era larga e desconfortável. Já a terceira cadeira era pequena e frágil e, ao se sentar, Cachinhos a quebrou. Ela continuou explorando o lugar e subiu as escadas, chegando ao quarto dos ursos. Quando viu três camas, se deitou na primeira e era enorme e muito dura. A cama ao lado era mole e desconfortável. Ao se deitar na terceira caminha, a garota achou que era perfeita. Assim, adormeceu. Pouco tempo depois, os ursos voltaram à casa e logo viram algo de errado. O papai urso disse, Alguém mexeu no meu mingau! A mamãe ursa também disse que alguém tinha provado de sua comida. O filho ursinho, chorando, falou, Comeram todo o meu mingau! Depois, o ursinho foi até a sua cadeirinha e, ao vê-la quebrada, chorou ainda mais. Os ursos subiram as escadas e, ao chegar no quarto, o papai urso percebeu que alguém havia se deitado em sua cama. A mamãe ursa viu que sua cama estava desarrumada também. E o filho ursinho deu um grito, dizendo, Mamãe! Papai! Venham ver! Tem uma menina deitada na minha cama! Caixinhos dourados acordou assustada e, num pulo, saiu correndo. A menina quase caiu, mas o papai urso assegurou e explicou que aquela casa era deles e que ela não poderia entrar assim sem ser convidada. A menina se sentiu envergonhada e foi embora, prometendo nunca mais entrar na casa das pessoas. E esta foi a nossa história de hoje. Caixinhos dourados e os três ursos, de Robert Salten. E aí, gostou? Então, vamos lá! Deixe um like, se inscreva e participe também do nosso Instagram, Contando Histórias Ale. A todos um grande abraço e até a nossa próxima história. Tchau, tchau! Tchau, tchau!